O início das obras de calçamento da rua Gil Rodrigues, na Vila Tamandaré, foi comemorado pelo vereador Chico Kiko. Segundo o parlamentar, essa era uma luta de 35 anos dos moradores. A rua Gil Rodrigues será calçada. Estou lá diariamente, acompanhando as dificuldades da população. E ontem foi assinada a ordem de serviço e hoje estive no local. O trabalho já foi iniciado.